Quando você adentra, você vem pra dentro de uma academia, você começa com um objetivo, mas na hora que você vai vendo esse objetivo, ele vai se transformando. Você começa a emagrecer, de repente do emagrecer você quer ficar forte, aí você vai pra uma sala de espinho, você vira ciclista do dia pra noite, e você vai passando por uma transição que é muito bacana dentro disso. Você vai se encontrando dentro de, que é uma outra relação que é bacana também, que são as tribos. Na academia tem muito isso de tribo, não importa qual é a sua, você vai encontrar dentro da academia. Eu vou dar o meu rápido depoimento pessoal, porque eu comecei aos 40, sem nunca ter feito nada antes, era sedentária, comecei a correr, gostei, me entusiasmei, fui evoluindo, emagreci primeiro, nem esperava, nem entrei pra emagrecer, entrei porque eu achei que era legal. E 15 anos depois, já corri 10 maratonas, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Então, eu acho que é assim, se sentir acolhida primeiro, né? Você gostar da atividade, acho que você tem que se identificar com a atividade, acho que você tem que ser acolhida no grupo, na academia, no universo de atividade física, e aí você permanece, né? Eu acho que são fatores que colaboram pra que você permaneça, né? Eu acho que é um problema, né? Eu acho que é um problema, né?